Diálogos de falsificação indicam que a Lava Jato solicitou uma investigação sobre as contas de Toffoli, revelando um quadro contra o ministro da Suprema Corte Editar Apoio 247 Notícias do Google 247 Os Trechos Obtidos Operação. Spoffing revelam que a Lava Jato instruiu o representante da Secretaria Receita Federal a investigar minuciosamente os relatos de Toffoli, ex-presidente Suprema Corte Federal, revela o jornalista Luiz Nassif, jornal GGM. Nassif ressalta os trechos revelados pela Operação Spoffing revelam que a Lava Jato ordenou o representante da Secretaria Receita realizar-se uma investigação completa das finanças de Toffoli. Também acordo com o relatório, esse representante foi Roberto Leonel, mais tarde nomeado por Sérgio Moro, para chefiar a COAF. Novas Diálogos Falsificação Operação, datada 21 de agosto 2016, mostram o enredo por trás das ações. 001233 Deltan Ladies, que está dirigindo o acordo da OEA hoje? Há quase todos nós lá no grupo LOL. Lembro que Robinho e Júlio foram transferidos para outro grupo. Quem ficou? Jerusalém. 001439 Deltan Confira, veja o grupo da OEA e dê sua opinião, por favor. Sinta-se livre, é importante ouvir você também. 003759 Diogo Jerusa e eu 073921 Deltan. Eu acho que é um caso de fechar o negócio. 074714 Deltan agora? Você não se preocupa com a mensagem que passará que protegemos o STF? 080226 Deltan 080455 Minha preocupação é com o STF. 080513 Deltan. Mas e a nota, não resolve? 080553 Não. Além disso, é necessário colocar um pouco de freio a esses vazamentos. 08071 É necessário proteger o Instituto e as instituições. 081849 Nesse caso, podemos estar enfrentando um ponto de virada em colaborações e clemência. Isso é o que está em jogo. Por exemplo, teori pode negar o acordo de Pedro Correia e, na decisão, colocar sérios obstáculos a todos os outros acordos. Os advogados já perceberam a possibilidade. Uma reação corporativa do STF deve ser evitada. 144.400 Orlando SP sobre Toffoli. Peça uma pesquisa aos pagamentos da OEA SPA para o escritório da esposa do garoto que terá mais alguns assuntos ver 144.430. 6 Orlando SP não é nada relevante, mas acho que são cerca de 500.155.835 Deltan, o RF está assistindo. Mas eu não sabia disso.